A empresa brasileira Akaer está envolvida no programa de treinador avançado turco Urgeti. A empresa nacional está concluindo o desenvolvimento da estrutura e sistemas da fuselagem traseira do primeiro protótipo da aeronave turca. O treinador avançado Urgeti será capaz de atingir velocidades supersônicas e vai contar com modernos aviônicos no cockpit, além de comprimições de ataque leve. A aeronave será um trampolim para treinar pilotos para vetores de quinta geração. A empresa brasileira Akaer já tem uma larga bagagem acumulada no desenvolvimento de produtos aeronáuticos complexos para os setores de defesa na aviação executiva e civil, atendendo a grandes empresas como a Embraer e a Saab. A Turquia está se tornando rapidamente um play muito importante no mercado de defesa, com foco prepoderante na capacitação e desenvolvimento da indústria local, sempre tendo como referência os mais altos padrões tecnológicos. A Turquia está se tornando rapidamente um desplazamento de ordem de março e de transporte. A Turquia está se tornando rapidamente um desplazamento para o clima de defesa, que é apenas um desplazamento de defesa, a partir de um desplazamento de defesa, mas um desplazamento de exce Beca. Obrigado.